Todo mundo sabe que ele tá no hype, todo mundo quer ele, e quem já tem, não quer perder. E é claro que eu estou falando do ator Keanu Reeves, e assim como toda empresa de filmes, a Marvel também tem interesse em Keanu para interpretar um novo personagem no UCM. Mas caso ele realmente apareça em algum futuro filme da Marvel, qual personagem será que ele interpretaria nesse universo cinematográfico? Bom, se prepare gurizada, porque vai ser exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então sem mais enrolação, bora sentar o dedo no like, se inscrever no canal, e também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Me segue também lá no meu instagram, lá eu tô sempre trocando ideia e pegando alguns temas de vídeos e trazendo aqui pro canal. Mas o que nerd, depois desses avisos, depois de você já ter deixado o like, se inscrito e ativado o sininho, bora pro vídeo. O primeiro personagem que temos na nossa lista é o Namor. Namor é um cara que não é um herói e nem vilão, ele só não quer que nada de ruim afete o mar, ele é praticamente um Aquaman da Marvel. Porém galera, ele é um personagem bastante esperado pro futuro do UCM. Tanto é que em Vingadores Ultimato, a gente teve uma leve pista desse protetor dos mares no universo compartilhado da Marvel. Isso porque em determinada parte do filme é citada uma anomalia no fundo do mar, e isso possivelmente para algumas pessoas poderia significar uma referência ao Namor. E como se especula bastante a entrada de Keanu Reeves no universo cinematográfico da Marvel, quem sabe o personagem do Namor seria o personagem perfeito pra ele? O segundo personagem que gostaríamos de ver Keanu Reeves interpretando seria Kang o Conquistador. Kang é um conquistador de mundos que atravessa as dimensões e tempo para tomar esses mundos. E como Vingadores Ultimato mexeu bastante com realidades, isso por causa de todo aquele lance de viagem no tempo, de negócio de vai pro presente, volta pro passado e etc, Kang poderia aproveitar isso e dar as caras na fase 4 da Marvel, e quem melhor do que Keanu Reeves para dar a vida a um personagem tão emblemático? A nossa próxima aposta de quem Keanu Reeves poderia interpretar dentro do UCM seria Adam Warlock. Em uma das milhares cenas pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 2, vemos o despertar de Adam Warlock, e até o momento não foi dada nenhuma pista sobre o futuro desse personagem no UCM. Então caso esse personagem resolva dar as caras na fase 4 da Marvel, o ator Keanu Reeves seria a aposta mais correta da Marvel para interpretar esse personagem. Isso porque além das semelhanças físicas, também existe um desafio para Keanu, já que Adam Warlock tem uma personalidade um pouco difícil de entender, vamos dizer assim. Isso porque Adam Warlock não quer ser um herói, e muito menos um vilão. E talvez essa seria uma boa oportunidade para Keanu Reeves explorar ainda mais seus bons dons como ator. Outro personagem que Keanu Reeves poderia interpretar, mas que não tem tanta possibilidade assim, é o Araldo de Galactus, o surfista prateado. E esse personagem galera, na minha opinião seria bastante interessante ver o Keanu Reeves interpretando. Isso porque o surfista prateado é um personagem bastante filosófico, vamos dizer assim, e eu acho que o Keanu Reeves encaixaria perfeitamente pra ele. Porém, por outro lado, as aparências físicas não batem nem um pouco. O surfista prateado não tem cabelo e não tem rosto redondo, totalmente diferente de Keanu Reeves. Então talvez por isso o ator não aceite fazer esse papel. Sério, imagina só a gente vendo o Keanu Reeves careca, sério, não seria nem um pouco legal. A gente já viu isso em Matrix e não gostou nem um pouco. O nosso próximo personagem que Keanu Reeves poderia vir interpretar no universo cinematográfico da Marvel seria o empresário Norman Osborn. Se for pra surfar no hype de Keanu Reeves, a Marvel tem que no mínimo ter mais de dois filmes com o ator. E pra isso ela precisa fazê-lo interpretar um personagem que fique um tempinho no UCM. E o cara que está prestes a entrar no UCM e promete ficar um tempinho, e não só de passagem, é o Norman Osborn. Várias teorias dizem que Norman vai ser frequente dentro do UCM, não só como um vilão que rapidamente vai morrer, mas ele vai ser uma espécie de Tony Stark do mal, um vilão com propósito e ideologia. Então sem dúvida alguma, seria bastante interessante ver o Keanu Reeves interpretando Norman Osborn dentro do cinema. Seguindo com a nossa lista, vamos agora falar do Senhor Fantástico, o líder do Quarteto Fantástico. Sem sombra de dúvida, ver Keanu Reeves como um herói famoso nos cinemas e nos quadrinhos seria muito legal. E por isso, ver ele interpretando o Senhor Fantástico é uma possibilidade. Isso porque, como todo mundo já sabe, estamos perto de ver o reboot do Quarteto Fantástico, e a Marvel está à procura de novas caras, com mais bagagens para dar vida a esses simbólicos heróis. E o ator Keanu Reeves seria o mais indicado para cumprir essa missão? O próximo personagem do UCM que poderemos ver na pele de Keanu Reeves seria o personagem Nova. Nova pertence à raça dos Nova Corps, raça na qual teve seu planeta destruído por Thanos, fazendo com que o Nova se tornasse o UCM mais poderoso da sua raça. Esse personagem é um dos mais cotados para aparecer na fase 4 da Marvel, e como ele vai mais para o lado cósmico das coisas, é bem provável que ele apareça no filme Guardiões da Galáxia Vol. 3. Então seria bem provável vermos Keanu Reeves na pele desse personagem. E agora chegando no final da nossa lista, temos o Imperador Supremo da Terra dos Sonhos, o vilão Pesadelo. Esse sem dúvida alguma é um dos personagens mais cotados para ser o vilão principal do segundo filme do Doutor Estranho. Tá, mas por que o Keanu Reeves interpretaria esse personagem? Galera, pelo fato da origem extradimensional e mística desse vilão, coisa que Keanu Reeves já está bastante acostumado de fazer, já que vimos ele fazendo filmes como Matrix e Costantini, então por esse motivo não me surpreenderia que Keanu Reeves aceitar esse papel, já que ele já estaria familiarizado com o gênero. Mas enfim, gurizada, chegamos no final de mais um vídeo, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, e também ativa o seu dano de notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui embaixo qual outro personagem você gostaria de ver na pele de Keanu Reeves. Muito obrigado a você, nerd, que assistiu esse vídeo até aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!